Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Um ônibus da empresa Frederic Turismo, que seguia de Porto Alegre com destino a TAPES, foi alvo de criminosos no fim da tarde da sexta-feira, 15 de setembro. Conforme informações, a ação dos criminosos ocorreu na BR-116 no trecho da Estrada Branca, em Guaíba. Um dos indivíduos que estava armado entrou no ônibus e rendeu todos os passageiros, obrigando o motorista a seguir até um certo local onde outros dois indivíduos em um veículo Fiesta Prata entraram no ônibus e roubaram os objetos dos passageiros. Os criminosos conseguiram fugir em direção a Guaíba. Uma equipe de policiais de Bar do Ribeiro realizou buscas, mas até o momento ninguém foi preso. Nenhuma das vítimas ficou ferida durante a ação. A ocorrente foi registrada na Delegacia de Polícia de Guaíba, que seguirá investigando o caso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti